Eu quero falar com você, Catarina. O que é que você quer falar com ela? É coisa minha. Eu não tenho mais nada a falar com você. Entra, Catarina. Por tudo que é mais sagrado. Entra. Eu só entrei porque eu sei o quanto o papai está sofrendo. E eu quero falar com você. Não há mais nada a falar. A sua traição não tem nome, Julião Petrúquio. Fosse qualquer outra mulher, quem sabe eu até seria capaz de perdoar. Mas justo a Marcela. Justo a Marcela que tanto mal fez a papai, a Bianca e a mim. Um dia você disse que tinha sentimento pela minha pessoa. É em nome desse sentimento que eu quero que você deixe eu falar. Sentimento, Petrúquio. Quando eu era menina, a minha mãe disse pra eu nunca confiar nos homens. Eu cresci, jurei nunca me casar. Porque eu pensei que eu não tivesse sido feita pro amor. Hum. E por isso você ficou mesmo igual uma onça braba. Igual uma fera. Por que que eu deixei meu coração se abrir pra você? Por quê? Eu não queria. Eu juro que eu não queria. Eu nunca quis. Eu não queria sentir o calor dos seus beijos. Eu não queria sentir a alegria do seu corpo tocando no meu. Eu não queria. E o... Sentiu. Não sentiu? Eu me apaixonei por você. Por você eu mudei. Por você eu me tornei outra mulher Por você eu passei cã Passei a gostar de coisas que antes eu detestava, Petrúlio Eu aprendi a fazer polvo A passar roupa Fazer arroz com feijão A esperar meu marido todas as noites Eu esperava com calor no coração Quando eu soube que eu ia ter um filho Um filho que eu nunca pensei ter na minha vida, Petrúlio Eu fiquei inundada de tanta alegria E eu também fiquei com alegria Com muita, muita alegria E eu também mudei muito perto do ser E eu comecei a descobrir que uma mulher também pode tocar a fazenda sozinha E eu comecei a dar conta também que o homem pode ter carinho pela mulher E que o homem pode também fazer um gesto delicado sem deixar de ser homem E eu aprendi também que o homem pode até chorar Não vou dizer que chorei Não é meu Mas você, Catarina, você fez eu descobrir um sentimento que eu tinha dentro Dentro Que eu não conhecia E o que adianta isso agora? O que adianta se você destruir todos esses sentimentos? Nós estávamos construindo uma casinha dentro do nosso coração Mas você derrubou todas as fundações Não, mas a fundação e as paredes e o telhado está tudo inteiro Fora daqui Fora daqui Eu não quero nunca mais te ver Fora daqui Fora daqui Vai embora, vai E aí Tchau.